A colina é um nutriente essencial que cumpre várias funções no organismo Estando diretamente relacionada com a função cerebral Por ser um precursor da acetilcolina Uma substância química que intervém diretamente na transmissão de impulsos nervosos Acelerando a produção e liberação de neurotransmissores Que faz com que você tenha melhor memória e maior capacidade de aprendizado Este nutriente, apesar de ser produzido em pequenas quantidades no organismo Precisa ser consumido na dieta, para evitar sua falta Assim vírgula a C-O-L-I-N-A-P-O-D-S-E-R-E-A-N-C-O-N-T-R-A-D-A Em vários tipos de alimentos Vírgula maxua principal fonte alimentar é a gema do avô A colina pode ainda ser ingerida na forma de suplemento alimentar P-A-R-A-Q-U-S-E-R-V-A-C-O-L-I-N-A A colina ajuda em várias fusões complexas do corpo Vírgula sendo a precursor das íntese de neurotransmissores como a acetilcolina Além disso vírgula também é necessária para a produção de componentes essenciais da membrana celular Vírgula como oxfosfolípidos, fosfatidiocolina vírgula e esfingomialinas vírgula As quais não só fazem parte da parte estrutural da membrana vírgula como influenciam as funções que exerce Além disso vírgula a colina também é necessária para reduzir as concentrações de homocisteína Vírgula uma substância que estaria lacrionada ou danocerebral e outras doenças crônicas E-S-T-U-D-O-S-T-E-A-S-T-U-D-E-M-O-N-S-T-R-A-D-O-Q-U-E-S-T-E-C-O-M-P-O-S-T-O Homocisteína parêntese fechado sem contra elevado em doenças degenerativas como a Alzheimer Vírgula demência vírgula doença de Parkinson vírgula epilepsia vírgula doenças cardiovasculares e câncer Assim vírgula a colina poderá ter um papel de prevenção destas doenças Ponto a colina também ser em conta envolvida nas índices de lípidos Vírgula R-E-G-U-E-L-A-C-C-D-I-L-A-T-U-O-D-A-S-V-I-A-S-M-A-T-A-B-O-A-S-T-O-A-G-U-D-O-L-I-C-A-S-E na desintoxicação do organismo Vírgula melhorando a função do fígado Pode ainda participar de funções importantes na gestação vírgula contribuindo para o desenvolvimento neuronal do bebê evitando defeitos no tubo neural L-I-S-T-A-D-E-L-I-M-N-T-O-S-R-I-C-O-S-E-M-C-O-L-I-N-A Alguns alimentos ricos em colinas são 2.OVO e NTLRO, 100 gramas, 2.477 miligramas, ponto e vírgula CLARDOVO, 100 gramas, parênteses fechado, 2.1,4 miligramas, ponto e vírgula GMADOVO, 100 gramas, 2.1400 miligramas, ponto e vírgula SALMATOO, 100 gramas, 2.56 miligramas, 7 miligramas, ponto e vírgula LEVEDURA, 100 gramas, 2.275 miligramas, ponto e vírgula CRVEJA, 100 gramas, 2.22,53 miligramas, ponto e vírgula FIGADO DE FRANGOCIOZIDO, 100 gramas, 2.290 miligramas, ponto e vírgula QUINOCRUA, meia xícara, 2.60 miligramas, ponto e vírgula AME, acento circunflexo NDOAS, 100 gramas, 2.53 miligramas, ponto e vírgula COV, AFLORCOZIDA, meia xícara, 2.24,2 miligramas, ponto e vírgula BRO, acento agudo COLISCOZIDO, meia xícara, 2.31,3 miligramas, ponto e vírgula LINHAC, cedilha A, 2 colheres GIZOPA, 2.11 miligramas, A lecitina de zoja também contém colina e vírgula, por isso vírgula pode ser utilizada como aditivo alimentar ou como suplemento alimentar. D.O.S.S.R.S.O.M.N.D.A.D.A.S.A.12. D.O.S.R.S.O.M.D.A.S.O.M.D.A.D.A.C.O.L.I.N.A., miligramas por dia, parêntese fechado, recém-N.A.S.C.I.D.O.S.E.L.A.C.T.A.N.D.A.S.0 A6.N.S.S.S.1257 A12.M.S.S.S.150.M.N.I.N.O.S.M.N.I.N.A.S.1.A.S. A.N.O.S.2004 A8 A.N.O.S.250 M.N.I.N.O.S.9 A13 A.N.O.S.37514 A18 A.N.O.S.550 M.N.I.N.A.S.9 A13 A.N.O.S.37514 A.N.O.S.400 H.M.N.S. A.N.O.S.A.N.O.S.A.M.S. TAC cedilha ativo, 14 a 50 anos parêntese fechado 550 as doses recomendadas de coluna utilizadas nesta, tabelas AM para pessoas saudáveis e vírgula dessa forma, vírgula a sr s o m n d o c cedilha o ativo a e s p o d e r ativo a variar de acordo com cada pessoas e os antecedentes médicos. Assim, vírgula é aconselhado consultar um nutricionista ou um médico. A deficiência de coluna pode causar dano nos músculos e no fígado, vírgula assim como estiatose hepática anão alcoólica. Criado por 2 pontos Equipe Editorial Doutor Saúde. Criado por 2 pontos Equipe Editorial Doutor Saúde.